Fala galera do Vosso canal, eu sou o Rossini, eu sou o Juninho, antes de começar esse experimento no futebol que vocês amam, ainda mais com bola de futebol, se inscreve velho, você que é novo, clica no botão vermelho, inscreve-se e faça parte da Vosso Gang, comenta aí, hashtag Vosso Gang, eu sou Vosso Gang, a gente posta dois vídeos por dia aqui no canal, umas 10 horas da manhã, e outro às 18 horas, então cara, se inscreve, que são muitos vídeos top pra vocês, recado dado, recado rápido, Vosso Gang, vamos começar, bola indestrutível, então, bom pessoal, a gente comprou esta bola aqui, sensacional, bem diferente do que vocês estão acostumados a ver, a textura dela também é muito diferente, com certeza dá pra ver que ela é muito resistente, vamos ver se ela é a bola indestrutível ou não, ela é muito mais pesada, né, ó, vou fazer um teste, olha aqui, vai, vai domingo, viu, ela mata, ela mata, velho, se dominar errado, ela vai te quebrar, só que ela para no chão, ela é muito mais pesada, antes da gente tentar destruir ela, pra ver se ela é indestrutível ou não, a gente vai chutar com ela no Arthur, né, pra quebrar a mãozinha dele, deixa aí nos comentários se você acha que ela é indestrutível ou não, hashtag, indestrutível, hashtag, falsa, tô com medo de chutar essa bola, porque eu já vi que ela é pesada, mas, vamos ver, Arthur, colocada primeiro, caramba, velho, eu fiz maior força do mundo na colocada, achei que ela ia subir, ela foi boa até, velho, ela, gostei até, gostei, vamos lá, colocadinha, olha, caraca, velho, que defesa, mano, você bateu muito bem, eu acho que se ele bate com a tua bola, isola fácil, isola, também vou soltar a perna nenhuma, galera, nossa, soltou a perna, não, eu chutei forte, mano, se eu chutei com a outra bola, iria muito forte, só que essa aqui, né, perde, ainda mais ela rasteira, ela é aderente com a grama, ela vai perdendo mais ainda a velocidade, velho, achamos a bola que o Rossini já ganhou, velho, é uma bola, nível extremo, o Rossini dura, resistente, forte, igual eu, foi muito por hora, velho, foi muito forte, não, mas agora eu vou dar um chute a lá, Cris, ó, vai lá, Arthur, eageira comum pra nós vai bater bem, não pega velho, vai muito rápido, vai muito rápido, mano, Arthur não consegue pegar, vou chutar uma alta, eu quero pegar uma alta na veia. Ó, sabe bonitinho, velho, dança bonitinho, dança bonitinho, vai parar de dançar lá, vai parar de dançar, vai parar de dançar, vai parar de dançar, vai bem, vai, vai, ele vai parar, vai. ele vai gerar, vai quebrar o bagulho, Mano, o jeito que pegou ali Teve um vídeo aí que a gente furou a bola Essa aí não fura mais por nada Ela quebra o... Galera, vou dar um chute muito forte agora E tentar chutar alto, só que antes disso Vai lá no nosso Instagram, meu, do Arthur e do Rossini E segue a gente, beleza? Que a gente tá interagindo muito com os seguidores O meu é Juninho Manela com dois L's Vai lá me seguir O meu é o João Rossini 7, tem bastante story top lá E Arthur Luiz Balan, do Arthur, beleza? Vai seguir, gente Comenta no Instagram dele lá Hashtag Zé Bonitinho nas fotos dele, beleza? 3, 2, 1 Não dá, não dá pra ele pegar Não dá pra ele pegar, velho Ela vai viajando É, ela vai viajando e cai ainda Eu quero chutar uma alta Eu prometo, vai Eu vou tentar isolar ela Consigo? Isolar? Vai Vai Você tem que ter isolado? Não Ah, meu Deus do céu Porque ia ser um gola O Arthur tá defendendo bem com ela Achei que ia tá doendo a mão Espera aí que já já a gente pergunta pra ele Vai lá galera, agora eu vou acertar aquela pedrada Arthur Arthur É da bola Arthur Você tá com medo da bola Eu vou muito forte, mano Mas não estou alto Agora eu vou rolando Vai, Rossini Eu vou sentar achando demais com essa bola Eu sou boa, velho É que o problema é a bola Vocês estão vendo que é a bola o problema Eu sou muito bom É bom, mas o problema é a bola, velho Vai lá galera Pancadona agora, rolando Pancadão, pancadão Olha, que bonitinho Pula na bola Pula pra trás Quase que eu afundo ele Agora vamos fazer uma que eu tô com muita vontade Rolando, rolando Rolando Vai, vai Vai, enche o pé Nossa, vai dar pra isolar, velho De primeira não tem como É bonitinho Nossa, meu Deus Ah, meu Deus O Arthur, velho Pulaço Ai, quebrei o pé Dói mesmo Solta-lhe a buracha É perigoso a rabo da rede É Dá pra furar a rede que é a sua bola, velho Meu Deus do céu Bola versus rede Bola versus... Joga uma pingando agora Vai Nossa, galera Se eu pegar a nave essa pingando O Arthur morre Vai muito forte, velho Cê tá bom Meu Deus, deixa que tá uma... Onde tá o último teste agora? Deixa que tá uma de lonjaça aqui, ó Pra ver como é que vai Eu tô curioso pra ela pegar muita velocidade Galera, praticamente no meio de campo, hein Se eu pegar certo, ela vai pegar muita velocidade No meio de campo Pega o passo Agora quebrei a mão dele, mano Vai muito mais rápido Agora vamos chegar à parte que vocês queriam ver Vamos tentar destruir ela Porque ela tem um segredo Você que quer ver esse segredo, se inscreve no canal pra você assistir Essa bola é diferente Cês vão ver, cês vão ver o que ela faz Essa bola é leve Eu vou tentar explodir ela sentando em cima dela Na gangorra Galera, primeiro teste Vai Pneu que torta Deixa eu ver Já sei Nem você Agora estoura Agora estoura Vamos acabar com a bola no primeiro teste Porque... Você consegue se mexer? Olha a saliência Meu Deus Nossa, vai quebrar Nossa Vai estourar a bola Vai, vai, vai Força, Gervásio Vamos, Leitão Vamos, Leitão Não dá Não dá Não estou doido Essa bola é irresistente Pra você conseguir Irresistente Irresistente Vamos tentar destruir essa bola agora Passando com o carro em cima Olha que meu carro, mano É pesado, velho É uma caminhonete, vai Se ela passar por esse teste, velho Aí a gente vai furar ela Todo jeito Três, dois, um, vai Passou duas vezes Meu Deus Não, passou em dois pneus Meu Deus Ela está intacta Ela está intacta Nariz Seu nariz Martela a bola com o nariz Vai machucar meu nariz Não vai Você consegue Não Ai Bom, a bola resistiu, galera Galera, agora o grande segredo dela Dá a faca Olha a faca Não mexa com a faca Mostra que a faca corta de verdade Pegar uma folha aqui Olha lá Aí a galera vai ver Ai, ai Ó Agora a gente vai furar Minha, ó Furou Fala, galera A faca entrou Furou Furou, para Para Você furou Você furou muito Não me furei Furou muito Ela está saindo um gás Matante O segredo dela é esse Segredo dela é esse Segredo dela é esse Dá la boca Tem que bater no chão É ver gás Não é bater no chão Eu enchei, infeliz Você é burro Galera, ó Ela está murchando Inteira, ó Cadê o rádio? Aqui, ó Gente, as gols Vocês viram Olha o segredo dela agora O líquido vai entrar em ação Agora, ó Está murcha já, hein Tira a mão Que o líquido vai grudar ali O mozinho está batendo a bola Tá, galera, ó Rasgamos E agora tem que encher ela Você vai furar mais Mano, que fedor Sai um fedor imenso Não é indestrutível A bola não é indestrutível Não é indestrutível, galera Galera, cabelo Olha o que tem Olha Era pra ter dado certo Mas não deu, galera Explica por que essa bola Ela é muito fera Galera, era pra ter feito o seguinte A gente furar ela E quando encher de novo O líquido Ele restaurar O rasgo Entendeu Por exemplo A gente fez um rasgo Aí a gente enche de novo Ela ia furar É, olha É, olha Ela se autoconserta Ela se autoconserta Com esse Mas um furo É, fedido pra caramba Mas isso aqui, galera Isso aqui ele restaura Só um furo Só que a gente acha Que era um furo pequeno E não um rasgo E o Junior enfiou a faca Olha isso aqui Olha isso aqui Lambe, vê o que gostos tem Não, só põe na boca Bom, galera, ó Esse líquido aqui Era pra gente fazer Só um rasinho Que ele se Ele se Auto Auto colar De novo Mas ela não foi Suficientemente Indestrutivelmente Louca Suficientemente O que que ela não foi, Rocine? Que não deu certo Ela não foi Ela não tá E ela não é indestrutível Na verdade Mas é a que mais perto Tu chega de ser indestrutível Isso aqui Olha aqui Vem cá Ela tem uma gosma por dentro Essa gosma Quando ela entra em contato Com oxigênio Mas quando você enche a bola Quando você enche a bola Ela vira uma cola E ela cola um furo Mas não um rasgo Desse tamanho Óbvio, né, galera? Isso aqui não tem como colar Mas a gente só fez isso Pra programar pra vocês E mostrar por dentro Como é que ela é E que passamos com um carro Em cima da bola Ela explodiu Então esse é o vídeo Deixa muito like Se você quer que a gente Use essa bola novamente Passa no Arthur Passa no Arthur Põe o pé dele, Arthur Põe na cabeça Põe na cabeça Põe a cabeça dentro Bom, pessoal Esse foi o vídeo Se você quer vídeo demais Com essa bola aí Pra a gente tentar Destruir ela de outras formas Sem rasgar Ou tentar fazer um furinho E tentar colar Deixa muito like E deixa nos comentários É nóis Até o próximo vídeo Amo vocês Vossogang Não esquece Vossogang Caixa postal Cate, 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 cate E tem Também Cate, cate 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 Danna Inscrevação